O que você tem? Mostra pra nós Eu tenho cola branca Mais o que que você tem? Mais o que? Olha, senta o do outro lado aqui que tá muito escuro Senta o dedo do outro lado Ih, ela tá mais brava Eu acho Pega aí pra mim, toma Desse pequeno Vamos lá E aí, Manoel? Você tem que começar com a câmera Deixa o pai ver a sequência que são Vai fazer melhor tudo aí Vou colocar cola, colar um pouquinho de cola aí Eu vou colocar tudo Não, tudo não, um pouquinho de sangue Tá bom, Manoel? Tá bom 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 Tchau Tá bom Então vamos colocar o papel Tchau Tá bom Tchau 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 E aí Mas tem mais cola Daquilo de Deus Não Tia, você coloca uma música de pulir É tão uma filha Ó Se lê de restaurar duas vezes Encontra o Deus E aí E aí E aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu vou lá Ah Mário Quase Vamos lá Eu vou digitar não, vai sim mesmo. Bora, amor. Vamos lá, Dayana, né? Vamos lá, Dayana. Aqui? Tá bom dessa cama? De nada. Será que vai dar certo esse negócio aí? Ficou perto? Eu acho que você tem que mexer agora. Não, é agora. Vamos colocar na boca de cor. Mas chega, mamãe. Mexe aí. Eu quero deixar ela com muito brilho. Papai! Pega o seu brilho. Pelo meu pai, então? Pelo meu pai, então? Pelo meu pai, então? Pelo meu pai, agora é um ativador? Ah, não. Fala. Nossa, ele é lindo. Olha, já tem a foto, tia. Tem um moreninho. Segura aqui, Leandro. Grava aqui, Leandro. E aí? E aí? E aí? Deixa a mãe. Deixa eu colocar uma cabrinha para escolher? Tá bom. E aí? 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 Pode mexer? Pode mexer? Pode. O 15 tem o que, né? O 15 só mudou o carregador dele. Eu acho que eu vou colocar mais um pouquinho. Nossa, tem um pouquinho melhor. Mas o que que tem no... O que que tem no 15? Ah, deve ter... É rosa. Deve ter mudado a fonte dele. Não tem. Nossa. Saiu um rosa. Não tinha rosa. É, não tinha rosa. Não tinha rosa. Não tinha rosa. Você sabe onde é feito. Vamos colocar, tio. Vamos colocar, tio. Fio, será que vai dar fonte? Vamos colocar, tio. Vamos colocar. Vamos colocar. É a fia do Cristiano, meu. Não precisa nem ter minha. É a fia do Cristiano, meu. Meu, eu não falo, é. Ele falou, olha, a única... A bola, a bola. Olha, a única certeza que a gente tem aqui. Porque aqui é a fia dele. E a Fiona levando a porra pra abrir. E aí, como é que é? É a instrumentidade. É instrumentidade. Não, não, não. Por favor. Eu ponho uma fia do Cristiano. Por favor. Por favor. Chega de pedido, chega, filha. Nossa, que rosto bonito. Tá bom. Posso colocar, tipo? Não, não pode. Não, vai mexendo que eu ponho. Vai mexendo. Vai mexendo. Aí, ó. Vai mexendo. Vai mexendo. Não, não. Não, não. Não, não. É isso aqui, ó. Eu quero usar as duas claras. Deixa a gente ver. A fotinha nem parece que tem um monte de problemas mentais. Ela escreveu? É. Ela fica zoando. Quando pode fazer as duas claras? Sei no olhar, olha. Quando não vai mexer? Não vai mexer no olhar. Vamos lá. aga? Música 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 Não. Tadinho, pegou! Quero esperar um pouco, daí coloca a mão assim. Quero esperar o quê? Não, não. Obrigada, Manela. Não é que a slime tem que ficar assim. Ela tá mole, a slime tem que subir. Fala pra sua mãe mexer lá no pincel. Vem aqui, tá? Vem aqui. Você gosta de cama? Vem aqui também. Vem aqui também. Vem aqui também. Não posso já. Ok. Vamos lá, se quer mandar um beijo pra alguém, aproveita. Vai, tem que ir pra alguém. Tá muito lindo. Vai, você continua, vai. Tá. Tá. Tá, o chão. Tá, o chão. Tá, o chão. Tchau, tchau. 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 A gente tem um chiclete Você ama no ar? Tá bom Ela está bem olhando Tá porque eu estou no canto Eu vou colocar mais um canto de fora Para ficar Não, não precisa Eu vou A gente tem que mexer com a mão Deixa eu ver Vamos lá É só que, pra gente Estou amando É só que eu estou no manco Um bom dia Um bom dia Disse que vai ter um outro Foi naAAAAAAAAA Foi naquela época Tinha coisa Foi naquela época É assim mesmo, não é? Ela tá caindo aqui pra fora, é assim mesmo que tá no chão Cara, felicidade, é nó Ela tá caindo aqui Ela tá caindo Deu certo! Tô! Eu vou cantar um musiquinho depois, tá? Nossa filha, tá ficando legal, hein? Não, bora terminar, tem mais aqui, ó Vai, pega tudo aí Não posso, deixa fazer duas? Pode fazer três, quatro, um mil Quero mil Tá bom E esse suco? Não pode ajudar dentro, então Tá pegando de estudar Eu vou pegar a colher para dar mais Tá Eu estou tirando do pote Quero mexer, deixa Eu vou tirar do pote Ai, não tem, não tem que ter cuidado Eu vou tirar do pote Você já está todo pote? É assim, né, não? Tchau, tchau. 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 A gente vai fazer uma banca pequena. A gente vai fazer uma banca pequena. A gente vai fazer uma banca pequena.